Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space, você está na série Praticando Gol. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance, clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a Jogada da Vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Crie Programas Escaláveis e Confiáveis, da Novatec, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Olá, galerinha, tudo bem? Então, esse é o nosso terceiro exercício, terceira aula, né? E a gente tem um exercício aqui que aumenta um pouquinho em complexidade, né? O nome do exercício é Fábrica de Arranhador de Gatos, né? O problema é o seguinte, um de seus primos decide abrir um negócio de fabricação de brinquedos e imóveis para gatos, e como ele sabe que você trabalha com informática, faz o que todo parente faz, pede ajuda de graça. Como não é possível negar o pedido, pois toda a família iria ficar perguntando por que você não ajudou o seu primo a atingir independência financeira, você decide ouvi-lo e descobre que o problema é de fato bastante interessante. O principal produto da fábrica é a fabricação de arranhadoras verticais, mas eles estão tendo perdas de dinheiro porque sempre acabam comprando ou corda de sisal de mais ou de menos. O pedido do seu primo é, há uma forma de escrever um pequeno programa que leia qual a grossura da corda de sisal, o diâmetro do tubo Kraft e o comprimento do arranhador e diga com boa precisão quantos metros de corda de sisal será necessária? Tá aí. Esse é um desafio bem interessante. Antes de tudo, vamos, para quem não tem gato, vamos dar uma esclarecida nos elementos do problema. O que é uma corda de sisal? Vamos dar uma olhada aqui. Corda de sisal. Isso aqui é uma corda de sisal. Tem vários diâmetros, seis milímetros, cinco milímetros, quatro milímetros, etc. Tá? E ela é uma das coisas que é utilizada junto com esse tubo Kraft aqui. Aqui, ó. Tubo Kraft. Para fazer arranhadoras de gato. Porque existem alguns tubos Kraft que são bem grossos. Quem já teve um rolo de papel, né, ou aqueles rolos de calculadora, né, que imprime, né, sabe como é que é. Papel higiênico também usa o rolo Kraft, mas obviamente não dá para usar isso para um arranhador de gato, né. Mas basicamente é isso daqui. Tá vendo? E um arranhador de gato, né, não tem segredo. É isso aqui. Tem vários tipos, mas é basicamente isso daqui. Tá vendo? Ele é, né, um tubo Kraft, né, que é envolto, né, por essa corda de sisal bem apertado, ou seja, bem justo mesmo, tá. E que o gato normalmente tem esse costume natural de arranhar isso para poder afiar as garras dele, tá. Eu achei aqui também, que é muito importante quando você vai desenvolver software, você entender necessidade do negócio, né. Um guia da Skill, que por acaso produz tubos, né, para esse tipo de coisa. Tá, exatamente essa discussão aqui, tá vendo, olha, com a explicação, tá. E também o manual de construção. Olha que legal, então dá pra ver bem claro aqui como é que funciona, né, a corda começa a ser enrolada, tá vendo, e batida. Pra poder ficar bem preenchido até o final, né, e depois, né, preso na base. É realmente um business bem interessante, porque não requer um conhecimento técnico avançado, né. Mas que tem venda, porque as pessoas gostam de gatos, algumas, não todas, algumas gostam de gato. Enfim. É, a parte que interessa pra gente daqui é essa daqui, ó. É, um posto de arranhador com diâmetro de 110 centímetros, vezes 3.14, ok. 3.14 aqui é o que? É pi, né, que é um círculo, né. Equivale a 345,40 milímetros de cordel para uma volta ao redor do tubo. O posto tem a altura de 1 metro, né, 1000 milímetros vai dar 1 metro. Divido esse valor por 8 milímetros, que é o diâmetro do cordel, e significa que tem que dar 125 voltas no cordel. Então, o comprimento do cordel deverá ser 125 voltas, vezes a, né, é, aqui é 345 milímetros. É o raio, né, é aqui, ó. Aqui, 345 milímetros de cordel por uma volta, né, na verdade é o circunferência, né. É igual a 43,17,5 milímetros de cordel. Ou seja, 43 mil vai dar, acho que 4 metros e pouco, ou então vai dar 43 metros, por aí. Tá? Aqui ele tá dizendo, dividir esse valor e obter o comprimento em metro, será aproximadamente 43,5 metros. Olha que legal, tá vendo? Teoricamente, o número de voltas necessário é medido com um cordel bem tenso, por isso eu aconselhava ter pelo menos 10% de comprimento adicional. Nesse caso, ele vai precisar de 50 metros de cordel. Interessante, né? Muito interessante. Tá? E o que acontece, né, esse, deixa eu jogar isso aqui pra esse lado, esse exercício aqui, ele também já tá pra gente aqui, a entrada de dados, o diâmetro do tubo craft é um número, o comprimento do arranhador é um número e a grossura da corda de sisal também é um número, né. A saída de dados vai ser a quantidade de corda de sisal necessária, aqui tem uma fórmula, né, quantidade de corda é igual a comprimento dividido por grossura multiplicado por 2 vezes π, né, 2π, vezes o diâmetro dividido por 2, porque π é calculado com o raio, se eu não me engano. Vamos dar uma checada, a gente quer um perímetro, calculo o perímetro de um círculo, eu tenho aqui um link, é, é com o diâmetro, espera, p é igual a 2 vezes π, vezes r, fórmula r, r é o raio, ok, perfeito, tá vendo, é metade, então você tem diâmetro, o raio vai ser diâmetro dividido por 2, tá certo, tá, e aqui ele deu pra gente o melhor que ele conseguiu fazer de expectativa dele, tá, valores aproximados, com um arranhador com um comprimento de 60 cm, usando corda de sisal de meio centímetro, é, com um diâmetro, né, do arranhador de 20 cm, o consumo aproximado está entre 7 e 8 metros de corda de sisal, tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, né, esse, esse cálculo pra gente, ver como é que vai dar, principalmente, antes de tudo, vou colocar aqui, vou abrir a calculadora, vou fazer na calculadora, tá. Vamos dar uma olhada aqui, ou seja, abre parênteses, o comprimento é 60 cm, dividido pela grossura, a grossura da corda de sisal é 0,5, 0,5, ok, e aí estamos trabalhando sempre com centímetros aqui, vezes, abre parênteses novamente, dentro do parênteses é 2 vezes π, 3.14, né, vezes, abre e fecha parênteses, e aqui o diâmetro, o diâmetro que ele colocou foi de 20 cm, dividido por 2, pronto, tá aqui a nossa fórmula completa, tá vendo, vamos dar igual, e ele deu realmente aqui, entre 7 e 8 metros, ele deu aqui, né, 7 metros e 50 cm, vamos fazer o seguinte aqui, dividir por 100, ah, não, dividir por 100 porque a gente está em centímetros, deu 75 metros e 36 cm, tá, muito legal, aqui então, é que está errado, entre 70 e 80, às vezes eu escrevo esses exercícios aqui, Ué, não memorizo, ou não checo o cálculo na hora que eu estou escrevendo, quando me vem a ideia, é bom que a gente cheque na aula, tá, deu aqui, centímetros para metro, deu 75, volta 36, ok, a gente consegue trabalhar com isso, né, a gente consegue fazer exercício com isso, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o Visual Studio, vamos criar o nosso arquivo main, main.go, ok, vamos colocar o nosso, nosso enunciado aqui, só para facilitar a nossa vida, ok, vamos como sempre criar o package.go, package.main, ok, né, funk.main também é a nossa função principal, tá, e vamos fazer bem simples aqui, vamos colocar aqui, fmt.printf, né, e aqui vamos colocar os pedidos, né, diâmetro do tubo craft, ok, vamos colocar aqui, ok, vamos colocar aqui, a outra medida que nós precisamos, que é o comprimento do arranhador, vamos colocar aqui, a grossura da corda de sisal, grossura da corda de sisal, pronto, intercalado com isso, obviamente, a gente vai ler esses três valores aqui, né, fmt.scanf, ok, e o que a gente vai querer para todos eles vai ser porcentagem f, e aqui a gente vai colocar, né, o comercial, porque é a posição dele na memória, né, para o ponteiro, e vamos colocar aqui, e vamos colocar aqui, diâmetro, é, diâmetro, tubo, vamos colocar aqui, comp arranhador, acho que eu coloquei esse c aqui, mas eu não tenho necessidade, ok, ele está exportando, a grossura da corda é cross corda de sisal, pronto, obviamente, obviamente, você também pode, aqui, aqui ele está dando erro, porque não foi declarado antes, é, aqui, obviamente, você também pode criar um struct, né, não tem problema nenhum, vamos tentar com um struct, então, é, type, cálculo, só para praticar, né, ok, e aqui dentro a gente vai ter esses três valores, ok, pronto, e eles três vão ser float64, que a gente salva o Visual Studio Growth formato para a gente, muito legal, e a gente pode, agora, declarar um só, a gente pode colocar aqui, medidas, colocar aqui, declaração longa, far, medidas, igual a cálculo, pronto, perfeito, e aqui ele está reclamando que não foi declarado, mas não foi usado, a gente resolve isso de forma bem simples, medidas, ponto, geômetro, tubo, comprimento, arranhador, qual a decisão, ok, aqui a gente já está, pegando e lendo os dados, né, é, por último, a gente vai, obviamente, vamos colocar aqui no cálculo, vamos colocar aqui, é, resultado, dois pontos igual, é, calcula, arranhador, não, calcula, não, calcula, metragem, pronto, né, é um nome legal, e a gente dá aqui um elemento só para ele, que é medidas, pronto, e o resultado aqui a gente vai imprimir, né, fmt.printf, ok, ah, uma coisa que eu esqueci, eu solto de linha aqui, muito importante, pronto, printf, e vamos colocar aqui, né, entre aspas, né, será necessário, a gente coloca aqui, ponto, vamos colocar dois, diminuir, né, na verdade, na verdade, vamos colocar um só, ponto, um, f, e vamos colocar aqui, metros de corda de sisal por arranhador, pronto, e obviamente aqui a gente vai colocar o que? a gente vai colocar o valor da gente, deixa eu colocar um pouquinho para cá, isso aqui, pronto, e aqui a gente vai colocar o valor que vai ser resultado, perfeito, agora o único queixo dele é que não existe calcula metragem, não tem problema, a gente declara essa função, func calcula metragem, que recebe, vamos colocar aqui, m de medidas, vamos abrir essas chaves, vamos abrir essas chaves, aqui a gente tem que colocar o tipo, né, m do tipo cálculo, e aqui a gente aproveita e coloca o nosso retorno, que vai ser, né, hash, não precisa nem colocar o nome do retorno, vai ser só um float64, perfeito, e a partir daqui, como sempre, a gente pode fazer o que? aqui, deixa eu ver se tem algum problema, missin return, ah, claro, vou colocar aqui, var, 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 hatch, float64, e aqui, return, hatch, vamos colocar resultado, melhor, não, hash, eu em geral tento, isso sou eu, tá, dentro das funções, assim, colocar um nome reduzido, e aqui colocar mais didático, um botão direito aqui, como sempre, delete unit test for functions, e aqui a gente vai adicionar os test cases, né, o nosso test case, a gente pode até consultar o anterior, tá, pra dar uma olhadinha em como ficou, tá, deixa eu mudar, pro branch, certo, que eu estava fazendo o branch errado, ah, main.test, olha aqui como é que a gente declarou, tá, quando tem uma coisa mais complexa, como um struct, né, e aqui eu posso colocar só, primeiro, pra gente poder ter uma ideia de como que faz, né, então, vamos colocar aqui a descrição do nosso teste, teste, qual foi da calculadora medida que a gente colocou, de comprimento, 60 centímetros, né, 60 centímetros, scratch, pronto, e os argumentos da gente vai ser só, um do tipo M, e o do tipo M, vai receber, aqui, aqui, aqui pro lado, ah, a gente tem aqui, né, valores aproximados, vai receber, né, vamos dar uma olhadinha aqui, no formato, é, diâmetro, comprimento, grossura, né, então, ele vai receber 20.0, 60.0, e 0.5, pronto, e o retorno dele aqui, né, é que vem o nosso dilema, talvez a gente tenha um problema aqui, né, como sempre, com o ponto flutuante, vamos ver, mas eu vou colocar aqui o resultado original, que é em centímetros, que é 7.536, então, o retorno vai ser 7.536, pronto, tá, se a gente executar ele aqui, vamos entrar na pasta 3, ok, e vamos aqui, vou dar go, go, test, main.goal, 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 main.goal.goal, main.goal vamos ver se é isso pronto, e aqui ele dá pra gente só um teste fail, teste, calcula metragem, teste 60 cm, scratcher 0 segundos, recebeu 0 0 sendo o new value, o valor padrão o valor 0 do ponto flutuante, queria 7.536, como a gente vai trabalhar aqui totalmente com centímetros, a gente tem um detalhe que a gente tem que acertar que é que o resultado tem que ser dividido por 100 pronto, com sorte já resolve pra gente e aqui a gente pode fazer o nosso cálculo, a nossa matemática propriamente dito, então a gente pode colocar aqui, logo de uma vez hash, na verdade nem hash é o nosso m.comprimento arranhador dividido por m.grossura do cor não, eu coloquei g maiúsculo aqui sem necessidade vamos acertar isso pronto vezes 2 vezes e aqui vamos colocar em parênteses também vezes 3.14 abro e fecho parênteses novamente o diâmetro do tubo que é m.diâmetro do tubo dividido por 2 salvamos aqui a gente já tem a equação todos os agentes pronto e aqui ele retornou obviamente olha retornou 7536000001 lá no final, tá vendo? e cria 7536 não tem problema a gente pode fazer o seguinte vamos transferir esse erro pra cá resultado vamos transferir isso pra cá vamos pegar toda essa equação aqui e dividir por 2 mas aqui já tá ficando um absurdo de longo então vamos colocar aqui hash é igual a essa equação depois hash dividido por hash é igual a hash dividido por sec e retornamos hash o primeiro aqui obviamente tem que ser o hours operator que a gente tá criando vamos ver como é que ele vai executar agora ok 75.36000001 acho que esse 35.36 porque nosso teste ainda tá aqui pedindo em centímetros 75.36 ele vai continuar gerando erro pra gente aqui tá por causa disso daqui mas esse probleminha aqui do arredondamento a gente resolve de forma relativamente simples sendo que aqui ele vai retornar como centímetro né e a gente pode ter uma certa faixa de arredondamento vamos fazer aqui uma coerção de tipo pra float64 dê uma coerção de tipo para int de hash e depois a gente divide isso por 100 pronto isso deve acabar com qualquer sobressalente bem pequeno aqui né qualquer rounding error do float64 do float64 aqui de cima porque a gente arredondou ele pra int e depois a gente fez a divisão com ele limpo né e voilá pronto temos aqui funcionando perfeitamente com o nosso teste e com isso a gente resolveu aqui o nosso exercício tá eu vou fazer commit disso aqui pro repositório como sempre no branch respostasgithub.com barra gustavahmsilva tá não se esqueça se você quiser colocar a tua resposta pública quiser fazer de outra forma quiser colocar outros dados de teste aqui não tem problema manda pro nosso repositório aqui manda pro repositório desse curso e eu vou colocar ele num branch certinho também respostasgithub.com barra e o seu usuário do github ok e como sempre né conseguimos resolver mais um exercício aqui né a gente tem só mais um aqui pra próxima aula que também é meio que cálculo com um pi aqui né que é a fábrica de arruelas esse é um pouquinho mais puxado tá e depois a gente vai saltar pra outra coisa vamos pra escrita, leitura de arquivo vamos trabalhar com com base de dados vamos avançando pra outras áreas pra gente não ficar nessa martelação aqui de matemática, matemática uma matemática constante pra gente que ninguém aguenta tá bom então quer dizer que você acompanhou a aula até o final sabe o que que tá faltando ainda se você não fez? aqui embaixo ó aqui embaixo na descrição você tem o link do livro que a gente recomenda sem contar que a gente também tem outras coisas legais a gente tem o repositório do nosso curso e nós temos também três botões mágicos pra apertar o sininho pra você ser notificado do joinha pra mostrar que você gostou e o inscreva-se pra fazer parte do canal um abraço e até a próxima aula e até a próxima aula e aí e aí e aí